Esse é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre cobrança de imposto em compra da Shopee, da Shine, da AliExpress, de qualquer compra no exterior. Vamos destrinchar essa coisa aqui, porque como a gente falou há um tempo atrás, o Lula falou que vai taxar isso tudo e que vai tirar o limite de 50 dólares. Vamos entender essa coisa toda aqui, porque, olha só, estão arrumando uma confusão com esse negócio, principalmente, sabe por quê? Porque quem tem mais chateado com essa medida é o pessoal que votou no PT, o pessoal jovem, que compra coisinha na AliExpress, que compra coisinha na Shine, na Shopee, coisa e tal, e agora estão recebendo o aviso da Receita para pagar imposto. O pessoal não está gostando disso não, cara. Tem tanta gente que estão reclamando até com a Janja. E aí a Janja entrou na história tentando falar, olha, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Speedrun do Molusco para acabar com o país, o amor venceu o ódio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente explicou, o governo tem um problema. Ele quer torrar dinheiro à vontade, está doido para dar dinheiro para os amiguinhos todos, para bancar aquelas obras lá em Cuba, metrô na Venezuela, dar dinheiro para a Argentina. O Lula quer fazer um inferno lá em Brasília, gastando dinheiro à vontade. Só que para isso, para não estourar o teto fiscal, o arcabouço fiscal todo lá, ele vai ter que aumentar a arrecadação, tem que entrar mais dinheiro, né? E aí como é que faz para entrar dinheiro, né? Estão querendo aumentar impostos. Uma coisa que a gente já falou aqui, que eles já fizeram, foi aumentar o rigor na investigação da Receita Federal na chegada de mercadorias aqui no Brasil. Isso em tese não tem nada de errado, porque, assim, quer dizer, do ponto de vista libertário, evidentemente que é errado, porque imposto é roubo, né? Mas do ponto de vista legal, no Brasil não tem nada de errado. A alfândega, a Receita Federal, pode ficar mais rigorosa na verificação das coisas. Desde que ela não ultrapasse a lei, está tudo certo, né? Enfim, então eles fizeram esse rigor adicional. Só que esse rigor adicional também já tem um problema aí que a gente vai falar dele depois. Eu já falei também no meu vídeo, que eles dizem que não, que não pode, que só pode receber se for pessoa física para pessoa física. Isso está errado, isso é ilegal. Qualquer pessoa, se o destinatário for a pessoa física, não importa se a pessoa jurídica ou pessoa física, quem mandou, até 50 dólares não deve pagar imposto. Mas a gente vai ver isso depois, porque antes eu tenho que falar uma outra coisa. O que o Lula falou? Ele queria acabar com esses 50 dólares. Nem esse limite de 50 dólares iria ter mais, ou seja, qualquer encomenda que vem de fora teria que pagar, não importa o valor. E aí eu falei no último vídeo meu que eu fiz sobre esse tema, o absurdo que é isso. Porque o cara da Receita, ou o cara lá, pelo menos a pessoa da Receita que falou isso, falou assim, não, porque isso é usado para sonegação. E eu falei o absurdo que é esse tipo de coisa. Não, isso é usado por pessoas honestas também. Ah, se tem sonegador, cabe ao guarda levantar, o policial lá da doana, levantar a bunda dele da cadeira, investigar e descobrir o sonegador. Não prejudicar as pessoas de bem que usam um negócio que é legal, que está dentro da lei, para dizer que, ah, não é só coisa de sonegador e coisa e tal. Não. Que deve ter sonegador usando isso, deve ter. Mas é exatamente para isso que existe o seu emprego, o seu guarda, o seu agente da Polícia Federal. Você é pago para isso, pô. Levanta a bunda da cadeira e vai estudar esse pessoal aí, vai ver se tu acha alguém fazendo muamba, pô. Agora fica esse pessoal, ah, não tem que proibir isso, porque tudo é usado por sonegador. Não, é usado por um monte de gente honesta, né? E aí o Lula resolveu acabar com esse limite. Eu falei, não, isso é lógico que isso é tributar. Porque, né, você diminuiu o limite, você aumenta o tributo. No final das contas, qualquer coisa vai passar a pagar tributo nessas compras da SHEN. E o pessoal já está percebendo isso. Qualquer coisinha que passa já paga tributo para a SHEN, né? E agora, isso aqui o Lula pode fazer isso? Infelizmente pode. Por quê? Porque isso só depende de uma portaria do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda fazendo uma portaria, dizendo que não, que o limite agora é zero dólares, acabou. Então ele pode fazer isso. Só que isso está dando uma confusão tão grande, tão grande. Olha só o que aconteceu aqui, né? Eu fico imaginando que é o quê? Esse tipo de coisa deve ser as amiguinhas da Janja reclamando com ela. Por quê? Porque, porra, o pessoal está... Caramba, eu estou comprando as coisas na SHEN, estou ficando presa. Estão me mandando o DARF. Aí ela me manda essa daqui, ó. A Janja respondendo aqui. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E isso tem dois problemas. Dois problemas muito óbvios. O primeiro é que isso é mentira. Não, a taxação é para o consumidor, no final das contas. Toda taxação é para o consumidor. Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Porque mesmo que você pague a taxa vai ser a empresa, evidentemente que a empresa vai ter que subir aquele valor no preço que você paga. Ela não tem... O que ela vai fazer? Não tem jeito. Ela não vai trabalhar de graça, né? Então, se você compra um negócio lá fora e agora tem um imposto que dobra o preço desse valor, ela não pode bancar isso para você. Ela vai ter que botar um aumento no preço. Então, de qualquer forma, quem paga esse imposto vai ser quem compra no final das contas. Mas é pior do que isso. Porque, neste caso, deste imposto particular, quem paga é mesmo quem recebe. É uma venda direta ao consumidor final. A importação é direta. Tanto que o produto vem lá da China e chega na sua casa. Aí passa na Receita Federal. A Receita Federal faz o quê? Te manda um DARF para você pagar, para poder receber aquele negócio. Ou seja, quem está pagando o imposto é você mesmo. Então, isso aqui é duplamente mentira da Janja. Primeira mentira, porque mesmo que, por hipótese, o governo não mandasse a DARF para você pagar, mandasse a DARF para a Shine pagar ou para a AliExpress pagar, o que essas empresas iriam fazer? Iam aumentar o imposto. Iam aumentar o preço da coisa para pagar o imposto. Então, você ia pagar do mesmo jeito. E, segundo, que não é isso. O que está acontecendo é que o pessoal está recebendo o DARF, o consumidor mesmo. Não tem esse papo, não. E é choquei falando aqui, não, porque a primeira dama confirmou que a taxação é para as empresas e não para consumidores. Não, meu amigo. A taxação é sempre para o consumidor. E, neste caso específico, dessas compras da Shine, da Shopee, é isso que eu falo, é esse que é o problema do pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está acostumado a fazer a narrativa. Então, eles têm um problema, eles criam uma narrativa para botar a culpa em outra pessoa. Olha como é que está funcionando. A narrativa deles é perfeita. É igual eles falam do FGTS. Se você falar que, pô, o FGTS é um absurdo, por quê? Porque o trabalhador paga o FGTS, aí vai vir um esquerdista e falar, não, mas não é o trabalhador que paga o FGTS, é a empresa que paga o FGTS. Não, é o trabalhador, o trabalhador sempre é o trabalhador. Por quê? Porque a empresa é obrigada a botar aquilo no custo do trabalhador, então ela faz a conta ao contrário. E se ela tem 5 mil reais para poder pagar todo mês para aquele trabalhador, ela chega à conclusão de que o salário que ela vai pagar para o cara é só 2 mil e pouco, porque ela tem que guardar um tanto para o FGTS. Então, quem está pagando isso, na verdade, é o trabalhador. A empresa quer pagar o máximo dentro da verba que ela tem, porque ela atrai, assim, as melhores pessoas, os melhores trabalhadores. O trabalho não é uma relação de ajuda, uma pessoa ajudando a outra. O trabalho é uma relação em que ambas as partes precisam uma da outra. Da mesma forma que o trabalhador precisa receber o salário da empresa, a empresa precisa que o trabalhador seja um bom trabalhador, trabalhe bem. Ela quer que o trabalhador seja motivado, seja um bom trabalhador. Enfim, ou seja, a esquerda adora fazer esses truquezinhos de dizer que não, que quem paga o FGTS, a empresa não sai do seu salário, sai da empresa, no final das contas, sai do seu salário sempre. Mas nesse caso aqui, nem isso eles conseguem. Estão acostumados a fazer essa narrativa, mas se ferraram nisso aqui, porque nisso daqui não é, não tem nem como bater isso. As pessoas vão continuar recebendo o DARF da Receita com esse negócio, ou seja, vão conseguir receber o DARF lá, vão ver que eles que estão pagando imposto, por quê? Porque chega em Curitiba, a Polícia Federal, a alfândega lá, a Receita Federal, manda uma cartinha para o pessoal pagar o DARF. Enfim, é que o pessoal coloca como não, ela falou, não vai ter nada, só que ele deve ter dado tanta merda, porque o pessoal está vendo isso, não é mais na era da informação centralizada, que a esquerda criava narrativa e ninguém falava nada, o pessoal está falando, está trocando ideia entre si, não, porra nenhuma disso aqui não, eu recebo o DARF da Receita para pagar o negócio, a ponto que, logo depois, o Lula falou que não, não vai ter, não vai reduzir a isenção de 50 dólares, não vai acabar com a isenção de 50 dólares, olha o quanto que devia estar doendo isso no Lula, não vai acabar com a isenção de 50 dólares, isso deve ter doído neles, agora, de qualquer forma, eles continuam cobrando essa taxa, por quê? Porque a visão da Receita, quando recebe esses pacotes, é que tem uma portaria, essa portaria aqui, portaria 156 de 24 de junho de 99, que é a portaria que dispõe sobre essa isenção, e ela fala aqui, o regime de tributação simplificada, coisa e tal, pipipi, papapó, parágrafo primeiro, fica, aqui, não, desculpa, primeiro parágrafo, ele fala sobre remédio, sobre medicamento, né, parágrafo segundo, os bens que entregram remessa postal internacional no valor de até 50 dólares, os Estados Unidos da América, ou equivalente a outra moeda, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remitente e o destinatário sejam pessoas físicas. Então, o que a Receita está falando agora? Não, porque, você é pessoa física, você está recebendo pelo correio pessoa física, mas lá na, a Shine, ou a Shopee, ou a loja que está lá na China te mandando a coisa, ela é uma pessoa jurídica, então não se enquadra nesse negócio aqui, mas qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha é que, se você ler o decreto 1804, de 3 de setembro de 1980, que é o decreto que permite esse, tributação simplificada de remessas postais, ele diz o seguinte, ele diz aqui no artigo segundo, artigo segundo, o Ministério da Fazenda poderá, o que interessa pra gente é essa parte aqui, o Ministério da Fazenda poderá, inciso 2, dispor sobre a isenção de imposto de importação dos bens contidos em remessa de valor até 100 dólares americanos, ou equivalente a outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. então repara o que está dizendo aqui, a lei fala que encomenda até 100 dólares e com o destino a pessoas físicas, então não fala nada sobre o remetente ser pessoa física, fala sobre a pessoa que recebe ser pessoa física, aí qual que é a parada aqui? Esse valor aqui de até 100 dólares, isso é um limite superior, então não quer dizer que os 50 dólares esteja, eu tinha entendido isso errado, eu achava que era até 100 dólares sempre, mas não, até 100 dólares é o limite de isenção que a portaria do Ministério da Fazenda pode conceder, e a portaria que está valendo é essa daqui, ela concede essa isenção até 50 dólares, mas qual que é o problema aqui? O problema é que a portaria ela não pode ser algo maior do que a lei, a lei ela tem uma hierarquia em relação à portaria, a lei ela vale mais do que a portaria, e a lei fala sobre quando destinadas a pessoas físicas, então o que o Ministério da Fazenda poderia mexer é no limite, ele pode aumentar esse limite até 100 dólares ou diminuir esse limite até 0 dólares, ele pode, mas ele não pode mudar de como ele fez aqui, mudar dizendo que não quando for o remetente e o destinatário pessoas físicas, ele não pode fazer isso, essa isenção vale sempre que o destinatário for pessoa física, por força da lei, o decreto está errado, o decreto é ilegal, ele é contra a lei, neste termo aqui do remetente ser pessoa física, então só é requerido que o destinatário seja uma pessoa física e que o valor seja abaixo de 50 dólares, e se você olhar está um monte de ação, já tem até incidente de uniformidade de jurisprudência, aqui ó, a turma regional de uniformização dos juizados especiais federais já definiu que sim o incidente de mercadoria postada por remetente de 100 dólares quando o destinatário for pessoa física, sem restrição quanto ao remetente, se você está recebendo uma encomenda da estropia e parou na receita e te mandaram um DARP, falaram que tinha que pagar não sei o que lá e coisa e tal, o que você pode fazer? Você pode procurar um tribunal especial, um juizado especial, esse juizado vai lá, o juizado especial vocês sabem é gratuito, você não paga nada, não precisa ser advogado, não precisa ter advogado, você vai lá, tipicamente nesses tribunais, nesses GECs, juizados especiais cíveis, tem já, e esse caso aqui é o juizado especial federal, tá? Você tem que ir no juizado especial federal da sua cidade, procura ver onde é que é, não é o GEC, é o GEF, e daí ali você deve ter uma turma que te ajuda a fazer essa petição, a entrar com essa petição, requerendo a liberação da sua mercadoria, porque a receita tá segurando essas coisas de forma indevida, a lei fala apenas em destinatário ser pessoa física, ah, mas a portaria complementou e incluiu o remetente, a portaria não pode ampliar o escopo da lei, a lei define o escopo que a portaria pode fazer, que é o que? De zero a cem dólares e com o destinatário sendo pessoa física, então eles poderiam variar, eles poderiam aumentar até cem dólares, não poderiam botar cento e cinquenta, por exemplo, não pode, porque tá fora do que a lei determinou como limite, mas também não podem incluir outros requisitos, isso não faz sentido, eles estão agindo de forma, ultrapassando a liberação que a lei deu pra eles, né? Então é isso daí, no final das contas o que a Receita tá fazendo é um excesso de rigor mesmo, estão indo contra a lei porque a portaria não tem validade face a essa lei e entre a portaria e a lei acaba valendo a lei, então dá pra ganhar isso na justiça. O problema dessa história é só, é isso, né? Tu tem que ter tempo, porque no final das contas você tem que ir no juizado, tem que entrar com a ação, de novo, é de graça, você não paga nada, mas vai ter todo um processo pra isso correr até você ter a liberação da sua mercadoria lá na Receita. Ou você pode também optar por pagar um imposto, recolher todas as vias e depois entrar com um pedido de repetição de indébito na Receita, né? Existe um questionamento aí se você pode repetir o indébito em dobro, o indébito tributário em dobro ou não, tá? Por via das dúvidas você pede a repetição em dobro. O que é repetição de indébito? É você justamente receber de volta o que você pagou. Então, você recebe de volta esse imposto que você pagou através da sua ação e aí você pode botar também um dano moral, né? Porque você perdeu tempo, teve que ir lá no juizado, coisa e tal. A justiça está claramente atuando de forma ilegal nisso daí. Repara como é que deu dor de cabeça pro Lula, voltou atrás, cara. Ele falou, achou quem tá dizendo que ele voltou atrás. Será? O Haddad não deve ter gostado disso, não. O Haddad tava contando com oito bilhões de reais roubados da galera desse jeito. O Haddad não deve ter gostado, não. O que vai ganhar essa parada, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.